Ploque. Vou mostrar uma imagem que talvez você lembre. Dá a imagem de tudo pegando fogo aí, faz favor. A imagem de tudo pegando fogo. Aí, isso. Essa é a casa de um homem, vizinho de uma menina chamada Adriele. Os vizinhos tocaram fogo na casa dele porque os vizinhos tinham certeza que o Wilton o Wilton tinha violentado a menina, depois colocado a matado e por aí vai. O que aconteceu? Agora saiu o exame do DNA. E o exame de DNA mostra que o Wilton estava exatamente no local onde a menina foi morta e também onde ela foi pega. E ele já está preso. Põe no Cidade. Esta família ainda não consegue superar a tragédia que aconteceu aqui nesta rua. Uma menina de apenas nove anos, Adriele Rodrigues da Silva, foi cruelmente assassinada. E o principal suspeito é o homem que vivia aqui nesta casa, bem ao lado do lugar onde a menina morava, o Wilton da Silva Lopes. No dia do crime, Adriele estava aqui na rua brincando com alguns amiguinhos. Por volta de sete horas da noite, as crianças resolveram ir para as suas casas. Adriele fez o mesmo. Porém, antes do jantar sair, ela resolveu pegar um ovinho para comer, para lanchar antes do jantar. Sentou na frente de casa e esta foi a última vez que foi vista porque pouco tempo depois, quando a avó veio ver se ela estava bem, a menina já havia desaparecido. Ela só foi encontrada horas depois, já morta. A mãe conta que o vizinho chegou a se oferecer para ajudar nas buscas. Mas em pouco tempo, a família começou a desconfiar que ele pudesse ter algo a ver com o crime. O que levou a ter desconfiança foi porque ele sumiu. O sumiço dele, a gente começou a ficar meio desconfiado. Poxa, ele alegou que sumiu porque tinha agredido o vizinho. E, poxa, isso não é motivo de uma pessoa sumir depois de uma barbaridade dessa. Na época, revoltados, os outros moradores da rua chegaram a pôr fogo na casa de Wilton. Poucos dias após isso, Wilton foi preso preventivamente. Mas a delegacia de homicídios ainda precisava provar que ele, de fato, tinha sido responsável pela morte da pequena Adriele. Daqui do lugar onde a menina foi encontrada, os peritos recolheram vários materiais que podiam conter o DNA do assassino. Na casa do Wilton, eles pegaram alguns panos ensanguentados. E agora, finalmente, saiu o resultado. Ficou comprovado. O sangue encontrado nos panos da casa de Wilton, de fato, eram da Adriele. E o DNA encontrado aqui, na cena do crime, é de Wilton. Apesar das desconfianças iniciais, a notícia da confirmação do envolvimento de Wilton no crime causou surpresa na família. Foi um choque, realmente. Tem que saber que um vizinho que convive contigo do seu lado tem a coragem de maltratar, de machucar uma criança. Com o quebra-cabeças montado, esta etapa da investigação foi concluída. Mas saber que o responsável pela morte da criança está preso não diminuiu a dor da família, que não consegue entender o porquê de tanta crueldade. Eu não consigo perdoar. Eu quero só saber da boca dele por que ele fez isso com a minha filha. Wilton da Silva morava nesta casa há mais de 20 anos. Ele trabalhava como cobrador de van. Segundo a família de Adriele, ele é usuário de drogas e sempre foi conhecido por seu temperamento explosivo. Mas com as crianças, ele era diferente. sempre tratou todas com muito carinho, até por ser pai de uma menina de 5 anos. Mesmo com todas as provas, Wilton ainda nega ter sido responsável pelo crime. De acordo com a Delegacia de Homicídios, os depoimentos deles são muito contraditórios. A polícia ainda investiga se outra pessoa participou da morte da criança. Agora, Wilton vai responder por homicídio qualificado. Ele viu minha filha crescer. Eu achei uma monstruosidade o que ele fez, porque isso não é ser humano. Ah, eu estou de acordo com a mãe. Isso não é ser humano. E se tivesse, tivesse lei o Brasil ia ter pena de morte por um sujeito que faz isso. Eu sempre digo que quem faz isso há de repetir a vida inteira. Quando o sujeito é pedófilo, e aí esse é pior, pedófilo, assassino, tudo junto, me desculpe, que Deus me perdoe. Mas, para mim, tinha que ser julgado, se condenado, executado, porque não vai se reabilitar. Nunca, nunca, vai ter sempre isso por dentro. Já veio com chip ruim e a gente ainda vai vê-lo. Entrar na cadeia, daqui a 10, 12 anos, já está na rua para fazer a mesmíssima coisa. e eu tenho mais informação com o nosso Felipe Figueira. Diga lá, Felipe, por favor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, desde o início da investigação, o Wilton era apontado pela polícia como o principal suspeito para esse crime. Agora, a partir do resultado do exame de DNA, não há mais dúvidas sobre a autoria, de acordo com a divisão de homicídios. O Wilton já prestou alguns depoimentos. Em nenhum deles, confessou, admitiu ter assassinado a menina. Para a delegada responsável pelo caso, o Wilton é um homem dissimulado. Além de negar a autoria do crime, é bom lembrar, ela lembra, que ele chegou a ajudar a família a procurar por Adriele no dia do desaparecimento dela. A polícia continua investigando o caso, a hipótese da participação de uma outra pessoa que tenha ajudado o Wilton a esconder o corpo. Agora, além de vizinho, o Wilton também era amigo de infância da mãe da menina, ou seja, uma pessoa de extrema confiança da família da vítima. Marcelo. Pois é. Obrigado, Felipe. Extrema confiança na aparência, né?